Estão abertas inscrições para o 5º Encontro Nacional de Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência que acontece entre os dias 28 e 30 de janeiro aqui em Brasília. Entre os temas a serem discutidos está a atuação conjunta com os governos pela Política Nacional de Participação Social. São 200 vagas e as inscrições podem ser feitas pela internet. De Brasília, Leandro Alarcon.